Música Esta calmaria que precede a tempestade Neste silêncio nas arroes Esta calmaria é uma breve trégua Vista sua camisa, calça os seus sapatos Aguardando as nossas tragédias Antes da chuva de sol, antes da chuva de sapos Tambores silenciosos os tons Que enchem os olhos de lágrimas Que hoje é melhor ganhar as ruas E passear sobre as luzes dos postes Compactuar com a velhice das ruas Sua vida Existe a chuva de sangue Existe a chuva de sapos Era em dia das ruas e as chamava pelo nome Mundo pequenino, azedo me posto É que hoje é melhor ficar em casa Sobre as cobertas E se esse prédio morrer e a cidade morrer Quando esse prédio deitar e a cidade dormir Antes da chuva de sol, antes da chuva de sapos Antes da chuva de sapos Para tudo basta saber que embaixo do asfalto Estão ali quietas, intactas, ocultas As pedras, pedras Aguarda o dia da confusão final Dia que todos os paredes Pelos perdidos de granita e a base Depois da chuva de sangue Depois da chuva de sapos Depois da chuva de sangue Depois da chuva de sapos Depois da chuva de sapos Aplausos